O menino de vó vai deixar bobó O menino de vó vai deixar bobó Vai deixar, vai deixar Minha sexta-feira, bota o patorão Vai deixar, vai deixar bobó O menino de vó vai deixar bobó O menino de vó vai deixar bobó Eu fui ao supermercado, paguei 45,65 no arroz Tijoão O arroz mais barato, petezado O arroz mais fraquinho, 27,99 O arroz melhorzinho, 37 Menino, o governo Lula tá uma maravilha É o grosso entrando e vocês achando bom, né? É, petezada, vocês amam o grosso Eu fiz uma loucura, ó Lula ganhou, eu digo vou encher a banca de verdura agora Que agora vai vender de rodo Encher a banca de verdura aí, ó Levantei Duas horas da manhã, vou pra feira cedo Mais uma situação, ó Banca cheia E a feira só naquele movimentinho de passe de tartaruga, ó Se você não tem pena de quem fez o L, digita 22 Meu Deus É galera, chegamos ao fundo do poço, viu? Estamos aqui na feira da Coab Coab ninguém Aqui tem um cara que é Lula Né? Tá aqui arrependido Alô, petezada Começou o ano E nós está passando pra avisar Esqueça a picanha Mas e o capitão? Pode contar com seu apoio Se sim, comenta Eu apoio o capitão O ano passado Vocês pôde comprar Mas só que esse ano O grosso vai entrar Olá, patriotas do centro e da roça O boicorte esse ano Mais forte está Empreza e artista Eu acho que o futebol brasileiro não está bem Lula, vai dar o seu lugar na prisão A gente já não é mais o melhor futebol do mundo Mas rapaz, o Lula, velho, chegou em um macapá Ninguém foi receber ele Ficou mais desprezado Mais que cachorro no dia de mudança Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Só peço humildemente, deixe agora o seu like Se inscreva no canal Sem enrolação Bora? Mais perdido do que cachorro no dia de mudança Quem se lembra aí de vocês Que Bolsonaro Ó, estava oferecendo isso para o peitista comer Para os peitistas comer Os eleitores de Lula Meu Deus Que a gente não gostou A gente que votou em Lula não gostou Bolsonaro estava dando foi a ideia Bolsonaro não estava só com isso aqui não Bolsonaro estava com um bocado na mão Porque burro, jumento, come o que meu povo? Burro, come o que burro? Come mato O burro tem dinheiro para comer abóbora? Não Que é burro? É um jumento, é um animal que votou em agente Que votou em Lula Tem que comer mato mesmo Porque veja bem gente A gente elegeu um vagabundo, um marginal, um ex-presidente As pessoas estão percebendo que o Brasil está mudando Que diabo é isso? As pessoas estão percebendo que as coisas já estão ficando mais acessíveis a ele Eita Lula Raibon A gente tirou do poder Um homem de caráter Tirou do poder um homem de caráter e botou um cara em presidiário Um cara que estava lá junto com os marginal Como é que a gente faz uma miséria dessa, uma burrata dessa? Ele já pode sair com uma sacola cheia no supermercado Que era 25, 26, olha quanto é agora Graças a Lula isso aqui Eles já estão podendo comer caro outra vez Dizem que o povo ia comer picanha daqui a um dia não come mais nem arroz Pelo amor de Deus E o Igarita não faz nada Enquanto contigo Bolsa Família Mas sabe o que eu digo é tu? Sai o L e relaxa Que o que está pior ainda pode piorar Então Lula, você prometeu picanha Você tem que começar a dar picanha para o povo Na verdade eu não estou prometendo O que você prometeu você tem que cumprir Eles estão notando que a gasolina está baixando Mas vamos falar a verdade Mas não tem necessidade Os impostos federais Até você Sobre diesel, biodiesel e gás de cozinha Voltam a ser cobrados a partir de hoje Depois de dois anos de isenção Você acha que as coisas aumentaram ou baixaram? Comenta agora Tá quase um real mais caro Não adianta me cobrar as coisas aqui Eu só estou com dez meses de governo Então Lula, faça o que você prometeu Cumpra a sua promessa Então vou para cima de vocês Ó, ninguém mandou votar no petista não É sem pachá-pachá Doente ou sem doença A gente foi burro A gente foi burro Olhe bem nos meus olhos Eu sempre digo Que quando a gente está falando a verdade Tem que olhar no olho da pessoa Não na boca da pessoa Me ajuda Eu bem que te avisei Você não quis me ouvir Falei que a picanha e o churrasco vão sumir É chato porque o mandato está acabando Que Deus abençoe que termine logo esse mandato seu Não pode ser assim Não pode ser assim Só falta três anos e quatro meses Que oito meses eu já comemos Que você não ganha nem aqui E nem no inferno Nunca mais Que diabo é isso Que entre Se candidatiza e ganhe Mas faça alguma coisa pela popular Meu Deus Você me respeita e eu lhe respeito Você se arrespeita Aqui falta de respeito Falta de educação Se arrespeita e toma vergonha em sua casa Pelo amor de Deus Porque você vai passar aqui pedindo voto Mas não tem necessidade Vai Ah vai Ou você ou seus Trabalhadorzinhos Eles podem passar e não tem nada a ver Mas eles vão receber também Só olhando para o arroz aqui Ninguém compra Ninguém compra Ninguém leva Ninguém leva Porque o arroz é caro demais Olha Esse aqui é do barato Esse aqui é do arroz barato Tem ninguém na feira Entendeu O pessoal aqui Todo mundo aí Olhando o celular Porque não tem nada para vender Está entendendo E aí você fica falando ainda Esse aqui está arrependidinho Chorando Ah meu camarão vai sobrar muito Ah vai Volta para Lula Para ladrão Para te ver Volta Entendeu Olha o grosso aí Olha o grosso Está entrando Entrando o grosso aí Olha o grosso Tem mais Tem mais Pera aí pessoal Tem mais Seus petralhas Olha seus petralhas Beterraba Seus petralhas Olha as cenouras Seus petralhas Olha o grosso Está entrando Devagarzinho Está nem sentindo né Está nem sentindo Os petralhas Está nem sentindo Olha aí Chuchua Chuchu Que não vale nada Olha aí Eu achei todo mundo reclamando Hoje está trinta e oito Ninguém fala nada Aí O que é que tu dizes Madalope Isso aí Não digo nada E depois Qual está teu bolso na família Rapaz Agora fica todo mundo Com a língua no caneco Vocês tomaram tudo Vocês tomaram tudo Foi no caneco Mas gosta Bota Batorão Admito a lapada Aí diz assim Ô lapada No bolso Tomaram foi no toba Que não sabe como é que foi Chama cururu Tchau Tchau, tchau.